Bom dia a todos! Nós estamos aqui na Volkswagen do Brasil onde o Nibus foi desenhado no Volkswagen Design e como vocês podem ver nós estamos na etapa final de testes do Nibus. Eu gostaria de convidar a todos vocês no dia 29 de abril às 10 horas da manhã para o nosso lançamento digital do VoxPlay, nosso novo sistema de infotainment. Até lá, um abraço! Volkswagen